A Versatis atua exclusivamente com computação de alto desempenho e há mais de 10 anos vem implementando supercomputadores e centros de computação para grupos de pesquisa e universidades brasileiras. Atualmente nós somos o braço de serviços profissionais de HPC para Dell aqui no Brasil e nós estamos presentes também nos Estados Unidos, o que permite que você adquira os seus equipamentos através de importação direta usando os benefícios da lei 8010. A primeira grande vantagem que você vai ter aqui na Versatis é que nós temos um time de arquitetos especialistas que vai construir um projeto para você de acordo com os modelos matemáticos, os algoritmos e os softwares científicos que o grupo utiliza. Nós também podemos te oferecer um vasto parque computacional onde você vai poder fazer testes, benchmarks até encontrar a melhor arquitetura para o seu projeto. Dessa forma nós te garantimos que você vai ter o melhor desempenho por dólar. Outro benefício que você tem exclusivamente aqui na Versatis é que a gente entrega o seu cluster totalmente turnkey. Todos os nossos equipamentos são entregues prontos para o uso com todos os softwares instalados. Nós temos inclusive a nossa própria ferramenta de deployment de cluster chamada OpenCathos, que está disponível em formato open source. Além do sistema básico do cluster, nós também instalamos e configuramos o sistema de filas, as bibliotecas matemáticas e de comunicação e as aplicações. Nós oferecemos todos os componentes necessários, tanto em hardware como em software, para a montagem de um ambiente HPC. Temos o portfólio da Dell, a rede Infinity Band de baixa latência da Melanox, sistemas de arquivos paralelos como o Luster e o BGFS e as GPUs da NVIDIA. E os data centers projetados pela Versatis são especialmente dimensionados para carga térmica e dissipação de calor que necessitam um ambiente HPC. Além de também serem dotados de inteligência, eles conseguem conversar com todos os computadores e contornar possíveis problemas de infraestrutura que possam acontecer, além de enviar alertas automaticamente. Com tudo isso, nós garantimos que você estará focado sempre no que é mais importante para você, os seus cálculos e o resultado da sua pesquisa. Essa é a maneira mais inteligente de investir o seu tempo e os seus recursos.